Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong E nesse vídeo pessoal, vou fazer um resgate aqui de um prêmio da Dots Estou aqui com alguns Dots que estão para vencer Então vou ter que gastar, porque senão vai vencer tudo e eu vou acabar não aproveitando Então por isso tem alguns prêmios aqui que não me interessaram muito, outros mais ou menos E os que me interessaram já estão com a oferta esgotada Daí o que eu resolvi fazer, resolvi pegar esse kit de ferramentas aqui de 7 peças Valor de 6.028 Dots Uma coisa que eu não sei dizer, se eles gastam os Dots que estão vencendo Que seria o mais certo, ou os Dots que não estão vencendo Mas isso a gente vai descobrir só depois que eu fizer aqui A compra, então ele está custando aqui 6.028 Dots Está em promoção aqui, isso é o que está escrito aqui E eu tenho 7.896 Dots, então vai sobrar alguns Dots ainda Que posso deixar para comprar outra coisa futuramente Então vou colocar aqui, vou adicionar o carrinho Vamos lá Vamos lá, vamos então concluir a troca Beleza, endereço está tudo certo Clique no endereço de entrega Desejado ou adicione um novo endereço Então é esse aqui mesmo, entregar nesse endereço Então vamos lá, próximo passo Entregar neste endereço Confirmar a troca Lembrando que eu já fiz troca Já fiz troca de 2 prêmios já no Dots Há muito tempo atrás Tipo, não é uma plataforma assim muito vantajosa Mas é melhor do que nada, né Melhor do que se não estivesse recebendo nada De graça Até a injeção na testa Então a gente concluiu aqui pessoal Agora é só esperar o produto chegar Talvez eu faça um unboxing Alguma coisa assim Mas não sei se eu vou fazer Mas qualquer coisa se der na telha eu faço Espero que tenha gostado do vídeo Espero que esse vídeo te ajude para alguma coisa Se você tem algum prêmio para trocar Beleza, a gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E beijo do nego